Salve, salve pessoal, tudo certo com vocês? Galera, eu me chamo Jander Castro, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul Eu abri esse canal no YouTube pra começar a mostrar um pouco do meu dia a dia Um pouco das minhas conquistas Até porque fica tudo registrado aqui, né? Seguinte, eu quero poder mostrar tudo que eu vivo Poder mostrar que todo mundo é capaz de conseguir Que tudo tem um tempo E, gurizada, assim, ó Eu sou apaixonado por carro Sou apaixonado por carro, tá? Até então, hoje, o carro que eu botei no canal pra apresentar pra vocês é um Civic, tá? O meu Civic LXS 1.8 Eu tô com ele um pouco de sujeira Eu tô aqui dentro dele Mas é um carro impecável Esse carro é maravilhoso Foi um carro que eu sempre sonhei em ter Até não tô acreditando ainda que eu já tenho carro, né? Fiz algumas modificações no carro Mas eu quero fazer mais Mas esse carro também não é um carro que eu quero ficar muito tempo com ele Eu quero progredir, sabe? Eu quero passar pra frente Eu quero poder crescer Quero poder pegar um carro mais top ainda Depois outro e outro e outro Eu não quero ficar sempre na mesma vibe Então, pra vocês que me acompanham Pra vocês vão começar a me acompanhar, tá? Eu quero já agradecer, tá? Por cada pessoa que estiver olhando esse vídeo Porque é o sonho de todo mundo Que cria um canal Que tem alguém que interaja contigo, né? Junto Que tu sabe que tu não tá fazendo vídeo em vão Por que que eu tô fazendo? Porque eu, antes de comprar esse carro Eu olhava muito vídeo no YouTube Sobre esse carro Sério, gurizada Eu me imaginava dentro do carro Eu fechava os olhos e me imaginava Eu imaginava abrindo a porta do carro Sentando no banco Imaginava Ligando ele Que esse painel dele é fora do comum Tá? Eu me imaginava Tudo que vocês imaginavam Imaginava indo pra praia Imaginava pra se não quebrar a mola Imaginava chegando no mercado, sabe? Imaginava levantando assim No domingo Pegando e lá Ligando o carro Pra dar uma volta Muita coisa Então Eu quero Sabe? É o meu primeiro vídeo Então eu tô meio que Vou perder um pouco dessa vergonha, né? Que é esquisito gravar Vamos por, olhando assim, né? Com uma câmera Eu ainda não tenho uma câmera Muito boa, tá? Eu tô gravando com a minha câmera do telefone É um Meu telefone é um 7 Plus É uma câmera boa Boa, na verdade Uma ótima câmera, né? Pra começar Então Esse aqui seria só um vídeo introdutório, tá? Eu vou botar a capa do carro Vou botar pra vocês verem Como é que é o carro Eu só não vou fazer um vídeo do carro hoje No detalhe Porque o carro tá pôr de sujeira Pra não mentir pra vocês, tá? Eu até fui comprar Renault Max Que é pra passar Nos pretinhos do carro, tá? Eu não gosto de passar silicone dentro do carro Mas isso aqui é pra passar nos pretinhos A minha intenção era fazer o vídeo Já mostrando o carro agora Só não vou fazer o vídeo Mostrando o carro agora Porque o carro tá pôr de sujeira Mas vou meio que bater uma foto Pra vocês terem uma noção do carro Tá? Eu vou mostrar o carro um pouco Um pouquinho só por fora Mais ou menos pra vocês Terem uma noção de como é que é Mas eu quero fazer um vídeo detalhado Quero poder Tentar fazer vocês sentir a experiência De estar dentro desse carro De estar dirigindo Porque eu sei Que isso aqui é o sonho de muita gente Como foi o meu Tá? Eu quero poder Transmitir o máximo que eu puder Sabe? Eu quero que Que as pessoas que assistam isso Não sejam só inscritos Que virem uma família, entendeu? Eu entendo todo mundo Eu sei que a gasolina tá cara Eu sei que tudo tá caro Mas vou dizer assim pra vocês Ó Quem fala mal Desses carros Ou é porque Não tem o carro E nunca teve o carro Ou é porque Ouviu alguém falar mal do carro E continua falando Porque é um carro maravilhoso Maravilhoso Eu vou abrir a porta aqui Vou mostrar pra vocês Ele mais ou menos de leve Tá? Só por fora Mas tá pôr de sujeira Daí eu vou lavar ele E se vocês quiserem Daí vocês deixem no comentário Daí sim Aí eu vou fazer um vídeo Quero já Agora saindo daqui Eu quero fazer um vídeo em casa Ali lavando ele Deixando ele lá aberto Pra vocês Pra vocês darem uma olhada Tá? E mostrar algumas coisas Que eu tenho intenção de fazer Algumas modificações Tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês Tá? Mais ou menos pra vocês Terem uma noção Um barulhinho delicioso Então gurizada Esse aqui é meu carro Esse aqui é meu Civic Civic LXS O meu LXS Tem o EXS Tem o LXL Ele tá podre de sujeira Como eu falei pra vocês Esse carro Eu não lavei ele Até porque Pra cá só tá chovendo Chovendo Tava nublado na verdade Hoje Nem sabia que ia estar Em tempo bom Tá? Mas olha só Essa cor do carro É impecável Essa cor eu gosto Pra caramba dela Eu demorei pra caramba Pra encontrar essa cor desse carro Porque o que mais eu achava Era prata e preto Prata e preto E eu não queria Eu até se fosse pra pegar Pegaria um branco Mas o branco é igual Musca branca né Na real É muito difícil De conseguir Um Civic branco Olha Difícil até de tu achar Numa revenda Eu acho que é mais fácil Comprar até ele particular Mas então Esse é meu Civic Tá? Esse é um Civic Manual Tá? Eu optei por ter ele manual Porque é um toque diferente Ele é um carro esportivo Eu gosto dele Desde quando eu botei na cabeça Que eu ia comprar esse carro Eu já sabia que eu ia pegar manual Eu quero poder fazer uns vídeos legais Eu já vi gente tirando O último abafador dele Que fica um ronco maravilhoso Teve um amigo meu Que tirou do dele E ficou top demais Poder fazer um 0 a 100 Pra ver em quanto tempo Ele demora pra chegar A 0 a 100 Enquanto ele corta em primeira Enquanto ele corta em segunda Eu quero poder mostrar pra vocês Tudo que eu puder do carro Tá? Esse carro que eu comprei ele ano passado Tá? Já era a minha intenção De fazer um canal no YouTube Fazer um vídeo Pra demonstrar ele Só que Não sei se vocês vão tentar entender Mas é diferente É esquisito A gente olhar aqui pro telefone E imaginar que tu tá falando Com outras pessoas Até tu perder essa vergonha Tudo Não é muito de barbada Mas enfim Tô contra o sol Então a luz não tá muito boa Vou mostrar bem de leve Aqui o carro pra vocês Aguizada Esse é o meu carro Esse carro é maravilhoso Nossa É maravilhoso Eu tô com muitas ideias Eu quero pintar a roda dele Eu vou fazer uma vitrificação nele Tô com umas ideias De fazer algumas coisas Mas tudo isso Com vocês participando Tá? Porque essa é a intenção De eu criar um canal no YouTube É vocês participar Do que eu vou viver Ah, desde dar um rolê na cidade Sei lá Ser o último abafador Desde dar um rolê na cidade Pra vocês ver o painel dele Desde ir no posto Abastecer Fazer uma resenha Fazer tudo que eu puder Eu quero ter a oportunidade Já nesse canal De poder dirigir carros diferentes Mostrar carros diferentes Pra vocês Tá? No momento eu sou barbeiro Tem bastante cliente E eu acredito que tem bastante cliente meu Que tem carros diferentes Que vão disponibilizar eles Pra mim poder Mostrar eles Pra vocês também Então A minha intenção hoje Mostrar esse carro Pra vocês Tá? Mostrar esse carro aqui Mostrar outros carros O meu sonho de carro Que um dia eu quero poder ter Num canal Neste canal Que se Deus abençoar É um Camaro Eu sou apaixonado Por Camaro Mas enfim Acredito em Deus Que Deus abençoa bastante a gente E eu quero poder Ter tempo Quero poder Criar conteúdo E quero poder viver Porque eu crio A minha própria história Então Eu vou viver sim Eu quero ter todos os carros Meus sonhos Porque eu vou viver só uma vez Por isso que eu não quero Me apegar tanto Num carro só Tá beleza? Então gurizada Assim ó Eu quero Se possível Vocês Curtam esse vídeo Tá? Se vocês puder Vocês deixam As suas dúvidas Sobre esse carro Aqui embaixo Que eu quero poder responder Todo mundo Todo mundo mesmo Tá? Eu quero Cara Eu quero ser tipo Melhor amigo de quem não teve Esse carro E melhor amigo de quem tem Eu quero Eu quero poder Eu prefiro ter amigo Do que inimigo Então gurizada Assim ó Vamos Vamos Tipo Vamos interagir Vamos Me diz aí O que vocês acham O que vocês pensam Sobre esse carro Eu quero fazer um vídeo Dele por dentro Também mostrando pra vocês Desde que nem eu falei Eu quero fazer um vídeo completo Tudo que vocês imaginar Eu quero poder fazer Sobre esse carro Tá? Eu quero chegar em casa agora Dar uma lavada nele Que já vai ser um vídeo Que eu quero fazer Eu quero fazer um vídeo também Lavando ele Que Cara Eu sou um monte xarope pra carro Um monte xarope mesmo Pensa que esse cara Chato assim Até pra mandar lavar em posto de lavagem Eu sou muito Muito chato Desde Entrar dentro do carro Sabe Eu sou chato Mas tipo assim Porque o cara O cara não nosce Um berço de ouro Então a gente Tem que dar valor Pra tudo que a gente tem Eu acredito muito Muito nisso Que se tu Abençoar O que Deus te abençoou Só vem bênçãos pra ti Tá beleza? Então Posso estar me enrolando Um pouco no falar Eu quero mais Demonstrar pra vocês Que eu tô feliz Que eu quero viver Essa experiência De ter um canal no youtube Mostrar sobre esse carro De ter a experiência De ter um público Pra interagir Eu não tenho um instagram próprio Ainda pra isso Eu tenho um instagram Do meu trabalho Que eu uso Mas eu tô com a intenção De montar um outro Que seria daí Voltado só a isso Que daí seria pessoas Que me seguiriam mais Por causa disso Não por causa de corte de cabelo E tudo mais Mas pessoal Deixando aqui pra vocês Tá O meu abraço Quem puder Dê aquele curtir Quem puder Compartilhar A história De um gurisão Que tá começando a vida Agora num canal no youtube Com um civic LXS 1.8 automático E vamos fazer umas loucuras Juntos Vamos Vamos mostrar Que a gente consegue Fazer muita coisa Mesmo às vezes virtual Porque Que nem eu falei pra vocês Antes de ter esse carro Eu deitava Na cama Puxava o telefone E ficava olhando O vídeo no youtube De quem tinha ele Então eu acredito Que esse carro Pode ser o sonho O teu sonho Pode ser o sonho Do teu amigo Do teu pai Pode ser o sonho De muita gente E eu quero poder viver Esse sonho junto com vocês Beleza? Então um abraço Não esqueça de curtir É nóis Valeu!